Várias peças conhecidas, vieram jogar do meio de campo para trás, a gente sempre buscando o gol, tivemos várias chances no primeiro tempo, a bola veio parar na trave, mas graças a Deus no segundo tempo, viemos com o mesmo intuito, com as palavras do professor Dilson, de jogar para cima e de buscar o gol a todo momento, tivemos algumas falhas que durante a semana vamos consertar, mas graças a Deus está aí a vitória, um golaço do nosso amigo e parceiro Dedéu, acho que Jesus Cristo nos contemplou no finalzinho, que merecíamos a vitória, como vai mostrar aí nas filmagens.